Alex Silva Milhões de pessoas poderão ser excluídas agora no pagamento do mês de março. Atenção, todos os beneficiários do programa Bolsa Família. O governo já está com a caneta na mão. E esses milhões de beneficiários que estão irregulares, lamentavelmente, poderão ficar sem receber já nesse mês de março. Milhões de pessoas podem ser excluídas agora no mês de março. É triste, é lamentável, mas é a notícia verdadeira. 22 milhões de beneficiários que estão no programa Bolsa Família, ou quase 22 milhões, são 21 milhões e 900 mil. Desse total, o governo deve cancelar, cortar 3 milhões a 3 milhões e meio agora no mês de março. Eu fico atento aqui a esses números porque eu espero que não aconteça injustiça. Quando o governo diz que tem pessoas que recebem até 9 salários mínimos, já deve ter cortado esses. O ministro falou que tem famílias aí, tem pessoas que estão recebendo Bolsa Família e ao mesmo tempo recebem 9 salários mínimos. Isso é lamentável. Isso é um crime. Saber que uma pessoa recebe 9 salários, ou seja, mais de 10 mil reais, e ainda na malandragem, na má fé, se aproveitando do sistema para ganhar o Bolsa Família. E o pior, tirando de pessoas humildes que deveriam estar recebendo. É triste, mas é a pura verdade. Como é que você está? Tudo bem? Como é que está a família? Está bem? Desejar para você um dia abençoado por Deus, que dê tudo certo para você e para toda a sua família. Já peço para você dar aquele like, aquele joinha maroto, é importante, faz isso aqui. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Faz isso, dá esse joinha, tá? Desse outro lado aqui, é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome inscrever-se, destacado em vermelho? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. A partir do dia 20 de março, os pagamentos serão iniciados. 600 do Bolsa Família, mais 150 reais até duas crianças, que chegará até 300 reais. Então você que vai receber o seu Bolsa Família dia 20 de março, então você soma 600. Se tiver duas crianças menor de seis anos, você terá direito a mais 300, 900 reais. O governo já confirmou, agora só falta anunciar o valor para as crianças, adolescentes e jovens maiores. De sete anos até 18 anos, 30 reais, 50 reais e poderá chegar até 80 reais. O governo ainda vai confirmar o valor. Eu espero que o governo confirme nos 80, porém, tudo indica que ficará na casa dos 50 reais. Será uma ajuda. É o que a gente vinha falando. Não a redução do Bolsa Família. O governo estava estudando diminuir o valor de 600 para 300 ou 400 para as pessoas que moram só. Deu certo a campanha. Não vai diminuir. O presidente Lula deixou bem claro. Não a redução. Parabéns, Lula. Está certo. Não pode haver redução. Para evitar injustiça, uma pessoa que ganha 600 e uma família que tem 3, 4, 5 membros também receber os mesmos 600, finalmente vai ter aí uma bonificação. Então, se você tem filhos de sete anos, de oito anos, nove anos até 18 anos, então você soma o número de filhos e acrescenta, multiplica o valor que vai ser definido. Repito. Se você, por exemplo, tem criança de sete a 18 anos, jovens ou adolescentes, se você tiver três filhos, então você, se for confirmado os 50 reais, então você coloca 50 reais vezes três filhos, vai 150 reais. Com os 600, do Bolsa Família chegará a 750 reais, tá? Tem mais. Você que mora nas regiões em que está tendo chuvas, muitas chuvas, são as cidades no interior de São Paulo, o governo vai pagar de forma antecipada. Todo mundo recebe no mesmo dia, dia 20 de março. Tanto faz, NIS 1, NIS 2, NIS 3, até o NIS 0. Então, você que mora nessas cidades, onde a chuva fez uma tragédia, deixou muita gente aí sem casa, sem moradia, as cidades são Ilha Bela, Ubatuba, São Sebastião, Caraguatatuba, Pertioga e Guarujá. Então, você que mora em uma dessas cidades, foi feito aí o decreto de calamidade pública, e agora você pode receber a partir do dia 20. Lembre-se, 600 do Bolsa Família, se tiver dois filhos até seis anos de idade, mais 300, vai a 900. Se você não tem filho menor de seis anos, mas tem filho de sete anos a 18 anos, estamos na expectativa de que o governo confirme os pagamentos agora para março. Está em cima, mas é possível pagar, tá? Chegaria aí ao valor de, por exemplo, três filhos, se for confirmado, 150 reais. Então, seria 600 do Bolsa, mais 150, 750 reais. Eu defendo que o governo aprove o 13º do Bolsa Família. As mães já estão preocupadas. Por quê? Aquela luta que a gente vem falando sobre mãe ter direito à cota dupla, 600 com 600, 1.200 reais, com essa bonificação, com esse adicional às crianças de sete até 18 anos, esse projeto das mães-chefes poderá ficar arquivado, ou seja, está guardado lá, né? E aí poderá ficar esquecido, que eu sou totalmente contra. Mães-chefes devem ter direito a ir a 1.200 reais, mas o governo vai aprovar esse bônus para as crianças de sete até 18 anos, para fazer com que a gente esqueça o projeto das mães-chefes. Vocês estão entendendo aí o que está acontecendo? Estão entendendo o que está acontecendo? Então é isso. O 13º do Bolsa Família é diferente. Realmente tem parlamentares que vão querer aprovar esse 13º do Bolsa Família. E seria muito bom, porque aí quando chegasse no final do ano, todo mundo teria direito a receber essa 13ª parcela. Gente, o pente fino continua acontecendo. A busca fina, a busca ativa, continua acontecendo. Muita gente está recebendo visitas de fiscais que são contratados pelo governo. São 12 mil supervisores fiscais, assistentes sociais espalhados por todo o Brasil. Se você que mora só, você que segue rigorosamente todas as regras e está pensando será que eu vou correr o risco de perder meu benefício, esqueça, tá? Vai continuar assim. Deixar bem claro, segundo o ministro Edton Dias, só será cortado as pessoas que conseguiram emprego e não cumprem mais as regras da renda per capita de 105 nem 210 reais. Pobreza, extrema pobreza. Quem mentiu, quem foi lá no CRAS e disse, eu moro só e o governo confirmando que você não mora só, tem outra pessoa que mora com você, pode ser um companheiro, uma companheira, ou um filho de 18 anos, ou uma filha de 18 anos e que ele ou ela também está recebendo benefícios de 600. Nesse caso, uma mesma casa tem 12 benefícios, 600 e 600, chegando a 1.200 reais. É irregular. Nesse caso, o ministro já confirmou, é fraude e sendo fraude, será cortado. Ou seja, lamentavelmente, quem mentiu, quem informou errado, será cortado. Olha, será que não dá tempo de eu corrigir e ir lá atrás fazer essa correção? Olha, você pode fazer isso, mas o governo vai entender que você vai tentar fazer uma correção tarde. Inclusive, lançou o aplicativo para você que quer sair do programa Bolsa Família, entrar aí, baixar a versão e colocar lá um próprio aplicativo que você não quer receber mais o Bolsa Família. Eu acredito que ninguém tem interesse de querer cortar, mas aí o presidente Lula, o ministro Erton Dias, o governo já vem falando que as pessoas que estão irregulares e não procurarem fazer a coisa certa, ou seja, deixar de receber o Bolsa Família e ir lá no aplicativo e cancelar, poderão ser cobrados futuramente. Eu fico triste com isso, porque a pessoa vai devolver dinheiro como? Se a pessoa está desempregada, o Alex, mas a pessoa fez a coisa errada, fraudou o sistema. É, mas é caso a caso, cada caso deve ser revisto, cada caso deve ser revisto, tá? Você que mora em Pernambuco, ainda está a novela do 10º, vai ser pago? Em março, esperamos que sim, a governadora ainda não confirmou se paga em março, mas confirmou que vai pagar o valor do 10º, são 3 milhões de pessoas que têm direito ao 10º do Bolsa Família e Pernambuco. Os R$ 300,00 às mães-chefes, às mães que têm crianças menores de 6 anos, a governadora confirmou que vai pagar, mas será agora em março? É outra dúvida, ou seja, tem muita coisa rolada. Próxima semana, próximo mês, o governo deve anunciar, o presidente Lula deve anunciar todas as regras do Bolsa Família, o Desenrola Brasil e também o Bolsa Internet. Tem muita coisa que a gente está aguardando e vem por aí, ok? Então fique atento. Ó, compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, linha do tempo do Facebook, é importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Eu estou no Instagram, segue a gente lá no blog Alex Silva. Abraço, a gente se encontra, pessoal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri